Vamos ver agora o estado de São Paulo, que tem muitas pessoas que estão do estado de São Paulo acompanhando e também estão curiosos para saber quais são as abelhas que ocorrem popularmente no estado de São Paulo. No estado de São Paulo eu preparei um material que foi desenvolvido pela USP, tá? Guia ilustrado de abelhas sem ferrão no estado de São Paulo, guia elaborado pela USP. No estado de São Paulo a gente vai ter então, como espécies de ocorrência natural, a mombucão, que é uma das espécies mais ameaçadas de genção do Brasil, por isso mesmo o valor de comercialização dela chega aí a R$3.000,00, R$5.000,00 por colônia, que é a cefalotrigona captata. Além disso, no estado de São Paulo vamos ter a mirim preguiça, que é a friezele scrotchi, tá? Para vocês verem direito o nome científico não popular, eu vou deixar aqui a lista para vocês, fica mais fácil para vocês acompanharem. Falamos então aqui da cefalotrigona captata, que é a mombucão, a friezele scrotchi, que é a mirim preguiça, friezeomelita silvestre, começamos então com as friezeomelitas, né? Que são a marmelada, a moça branca ou a moça preta, por exemplo, né? Então a gente vai ter aqui a silvestre, que é a moça preta, ocorrendo no estado de São Paulo, e a friezeomelita varia, que é a marmelada ou marmelada amarela, tá bom? Essas duas aqui, friezeomelita, no estado de São Paulo ocorre. A gente vai ter a ocorrência de duas geotrigonas, que são espécies subterrâneas, como essa geotrigona aqui, que fazem ninhos de barro, como a geotrigona mambuca, que é chamada popularmente de guirá. Aqui a gente vai ter também espécies saqueadoras, como a listrimelita limão, que é a mais comum existente no estado de São Paulo, a leurotrigona mueleri, que é a nossa querida lambiolios. Além disso, a gente tem também a melipona bicolor bicolor, que é a guaraipo amarela. A gente viu a melipona bicolor shenky nos estados do sul, que é a guaraipo negra. E nos estados de São Paulo, a gente tem a melipona bicolor bicolor, além de ter em algumas regiões do sul de São Paulo, próximo à divisa com o estado do Paraná, ocorrência de melipona bicolor shenky também, que é a guaraipo negra, tá? Vamos ter a melipona marginata, que é a manduri negra. A melipona quadrifaciata antidióides, que é a mandaçaia MQA. Vamos ter a quadrifaciata quadrifaciata também em algumas regiões de hibridismo, que é a MQQ. Justamente nessas regiões que ocorrem as duas espécies, a gente pode ter também o resultante do cruzamento dessas duas espécies, que é o que a gente chama de híbrido de mandaçaia. Para vocês que não sabem, eu vou mostrar para vocês. No estado de São Paulo, a gente tem uma peculiaridade, que são duas regiões, é uma região de hibridismo de duas subespécies de mandaçaia. Aqui a gente tem uma espécie, melipona quadrifaciata antidióides, que ela é característica por ter essas linhas amarelas interrompidas aqui no abdômen. E a gente tem a MQQ, que é a melipona quadrifaciata quadrifaciata, que é a característica de ter as linhas contínuas. E aqui no estado de São Paulo, como uma região de cruzamento dessas duas espécies aqui, a gente tem também duas mestiças. Pode ser uma mestiça mais puxada para MQA, com as linhas interrompidas, ou uma mestiça mais puxada para MQQ, com essas linhas aqui quase interrompidas, meio apagadinhas. Essas duas que estão com as linhas mais ou menos no meio termo, são espécies mestiças ou híbridas, resultantes do cruzamento dessas duas. Isso acontece em algumas regiões do estado de São Paulo, não em todas, tá bom? Além disso, a gente vai ter a ocorrência da melipona quinquifaciata, que é a mandaçaia da Terra, que a gente já viu. A melipona rufiventris, em algumas regiões aí de transição de Mata Atlântica para o Cerrado, que é a conhecida como Uruçu Amarela ou Tujuba. Vamos ter a Iraí, nanotrigona Tessa Seicórnis. A Tataíra, oxitrigona Tataíra. A gente vai ter algumas paratrigonas, como a paratrigona lineata, chamada de Jataí da Terra ou Mirim da Terra. Paratrigona subnuda, chamada de Jataí da Terra popularmente, que a gente já viu. Algumas partamonas, que são as famosas bocas de sapo, como a partamona cupira, que é chamada de cupira também. E a partamona helere, que é chamada de boca de sapo popularmente. Das plebeias, vamos ter aqui apenas três. A plebeia droriana, Mirim droriana. A plebeia remota, que é Mirim Guaçu. E a Mirim saiki, que é a plebeia saiki. Escapotrigonas, temos quatro espécies, olha só que fantástico. A tubuna vai ocorrer no estado de São Paulo. A canudo, que é a Escapotrigona de Piles, também. Teremos também a tubiba, aqui de ocorrência no estado de São Paulo. E a mandaguari amarela, como ocorrência natural no estado de São Paulo também. Além disso, a gente tem a jataí negra, conhecida popularmente como jataí negra, uma espécie bem rara de se encontrar. E bem cara também para adquirir, que é a escaura latitarsis. Só para vocês terem uma noção de como é a escaura latitarsis, ela é bem peculiar por conta de uma formação no seu ninho. Isso daqui é um ninho de escaura. Olha só que fantástico. Ela é chamada de jataí negra por conta dessa formação corporal dela, essa morfologia corporal. Olha só, o abdômen prolongado, asas e cabeça que se assemelham muito à morfologia da jataí, só que de coloração negra. Olha que interessante a região da cria dessa espécie. Ela faz os potes de cria em paredes, em formato de labirinto, basicamente. Essa é uma característica de cria muito peculiar e quase que única dessa espécie. É muito difícil a gente acompanhar essa característica de cria em outras espécies e essa espécie ocorre também no estado de São Paulo. Além disso, a gente vai ter a guirusu também, a schwarziana. A borá, tetragona clave, principalmente em regiões de interior, tá bom? A outra espécie de borá chamada de tetragona quadrângula, também muito conhecida no interior. As tetragoniscas, tanto a angústula quanto a fibrigi. Teremos a abelha cachorro, guachupé também, que é a trigonia linata. A gente tem a mumbuca carniceira, que é a abelha butre, a trigonipogea, que coleta carniça para fornecimento de proteína para suas crias. Temos a trigona recursa, que é a feiticeira, conhecida popularmente como feiticeira, porque o seu mel é alucinógeno, por isso chamada de feiticeira. A trigona spinips, que é a irapuá. E temos outras abelhas chamadas de trigona truculenta, que é uma espécie de abelha butre também. E a trigonisca meridionalis, que é uma espécie pequena, chamada popularmente de mirim também. Legenda Adriana Zanotto